No Auto Mundo da semana passada nós mostramos o lançamento do novo HB20. Hoje já estamos aqui com a Amanda Malheiros para mostrar um pouco mais os detalhes desse super lançamento, dessa marca que chegou para conquistar o público brasileiro cada vez mais e agora com muitas novidades. Bom dia, Amanda! Bom dia! É um prazer estar falando dessa marca, ela já chegou para conquistar e a cada ano ela conquista mais e mais espaço no mercado pelas inovações que ela traz. Fala um pouquinho dessas inovações e dessas grandes novidades que a HB20 trouxe para o público agora, o piauiense que já pode adquirir esse carro. A Hyundai sempre tem essa preocupação de tecnologia, então assim, ela reestilizou o veículo e veio embargado ainda mais completo e com mais tecnologia. A gente já pode ver pela frente do veículo a grade hexagonal, deixou ele mais contemporâneo, deixou ele ainda mais com aquele ar de imponente. Então assim, é uma sofisticação só para a gente ver por fora e por dentro então nem se fala da tecnologia. Bom, e as mudanças foram inúmeras. A gente começa por fora do carro, a parte exterior do carro. O que mais teve de mudanças, rodas, retrovisores? O que a gente tem mais de novidades para a gente estar mostrando para o nosso telespectador? A Hyundai, ela conseguiu inovar ainda mais no HB20, porque ele já era um veículo bem completo, mas ela conseguiu ainda fazer mais acabamento e que ele se torne um carro ainda mais completo. As mudanças fora a grade vai ser o pisca no retrovisor, retrovisores elétricos a partir da primeira versão. Além do mais, a gente verifica a mudança do aro, que ao invés de aro 14 vai ser aro 15, deixando o veículo mais robusto, deixando o veículo ainda mais elegante. Então a gente verifica todas essas inovações, reestilizações só na parte de fora. Olha, outro grande destaque desse carro é que a gente pode ressaltar é o conforto, o espaço interno e principalmente a capacidade de carga que esse carro proporciona. Ele é um carro que, como você disse, ele tem uma ótima capacidade tanto para quem está do lado, para quem está atrás, ele tem uma capacidade muito boa, muito confortável para os passageiros, para o motorista e a categoria do porta-mala dele é um dos maiores. São 300 litros de capacidade e todo mundo fica super confortável a bordo do HB20. Que maravilha! Vamos falar um pouquinho de motorização? Também o carro está com o novo câmbio, mais imponente, com trocas mais suaves. Com certeza! Uma grande novidade que foi, foi o motor 1.6, que agora são de seis marchas. Então, assim, na hora que você vê um HB20 passando na rua, você já quer andar, você quer conhecer. Depois que a gente apresentou o programa no sábado, a procura foi muito grande. Então, assim, as pessoas estão vindo muito e estão saindo super satisfeitas com o veículo e com as propostas que estão sendo feitas, porque, assim, o custo-benefício do HB20 é muito bom. Então, é um veículo super valorizado, tanto na sua revenda quanto a sua pós-venda, na sua parte de manutenção. E esse motor 1.6 agora, categoria A, ele vai reduzir em seis por cento o consumo. Então, assim, está fantástico. Está, assim, todo mundo agora quer um carro 1.6 pela economia. Olha aí, além disso, a suspensão também garante o mais conforto ao dirigir e, seja em qualquer terreno, esse carro, ele consegue transmitir tudo o que a Hyundai fez para conquistar o público. Com certeza. Ele é um veículo fabricado e pensado no Brasil. Então, ele é todo projetado, a sua suspensão é toda pensada nos nossos asfaltos. Então, é uma suspensão muito boa. E a questão dele ser 1.0 ou 1.6 é um carro que responde muito rápido. 1.0, ele tem 80 cavalos de potência e 1.6 são 128 cavalos de potência. Então, todo o torque e potência a gente vai encontrar nos dois motores. Bom, então faz o convite para quem está em casa vir conferir mais detalhes a bordo do seu HB20. A gente está aqui com duas versões disponíveis para o público, mas também vai chegar outras versões para quem quiser adquirir esse super lançamento. Com certeza. A gente convida a todos a vir conhecer o novo HB20, conhecer a nossa loja para quem ainda não veio, a super estrutura que a gente trouxe aqui na Green City, na João 23, a nova concessionária Hyundai em Teresina. E a gente já está com os testes de drive disponíveis para quem já veio e não pode fazer, já pode vir fazer os testes de drive. E aqui a gente está com muitos vendedores para atender vocês. Condições especiais também para a linha 2015 do HB20. Sem esquecer das taxas especiais para o modelo 1515 e seis anos de garantia para o modelo 1515. Bom, então você não pode perder tempo e vir aqui para a concessionária Green City de Teresina conhecer o novo lançamento da Hyundai, o HB20.